É a cor laranja, é a cor e oxébia, E o que é este amor, é a guitarra, É a ilusão, 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 É a cor e oxébia, É a cor e oxébia, Castigo sin duda, castigo sin duda, É a ilusão, 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 Cobertos e piedras Cobertos e piedras Amor de Nova Pra encosta outra Castigo, Senhor Castigo, Senhor Amém. Amém. Amém.